Música Minha amiga, meu amigo, gente da TV Ara, nós estamos ainda com o coração emocionado depois daquele programa feito com os bons diretores do orfanato Renascer. Aquelas crianças tocaram no mais profundo do nosso coração. E a repercussão em Araraquara foi muito grande. O Gilmar Margonar, o Wradercy Galera, o Gerderson Braga e o Ricardo Caparelli, que é o presidente. Foi um grande programa, porque se focalizou exatamente uma grande obra da cidade de Araraquara. E nós estamos começando o programa de número 7. O programa de hoje vai focalizar José Alberto Santarelli. Uma história linda, que começou em Boa Esperança, foi para Itápolis, foi para São Paulo, veio para Araraquara e aqui fincou raízes, o que foi muito bom para todos nós. O Santarelli, o Zé Lão, ele vai falar aqui sobre vários detalhes que a gente vai gostar muito de saber. Por exemplo, como é que se faz para presidir o Lar São Francisco. O querido asilo de pessoas que chegaram no inverno da vida. E depois do Santarelli, ou ainda junto com o Santarelli, nós vamos ouvir o Hélio Primiano, o doutor Hélio Primiano Júnior. O vereador Lucas Greco vai falar no tempo de criança como é que ele fazia para brincar. Enquanto isso, a Elisabete Otaviano de Freitas, ela que é aqui da lanchonete do Sérgio, que fica ao lado da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, vai falar sobre, em sendo prefeita, o que ela faria de imediato na Morada do Sol. E o vice-prefeito Walter Melos vai responder sobre vários aspectos ligados aos fatos da semana. Até já. Meus amigos da TV Ara, José Alberto Santarelli, você nasceu em Boa Esperança. É, o Polésio, hoje antecipado, eu gostaria de agradecer a você por esse convite. Eu me sinto lisonjeado, porque eu assisti os seus programas, onde apareceram pessoas daqui da sociedade, pessoas que trabalharam, pessoas que têm um passado aqui em Araraquara também, e faz parte dessa sociedade de Araraquara, como o senhor Delacoleta, Roberto Delacoleta, a Clara Peckman, João Galeardo, o Ernesto Lia e agora o Ricardo Caparelli. Esses anteriores ao Ricardo Caparelli, que eu acompanhei, contaram a sua vida e chegaram aqui aonde chegaram. E o Caparelli fez um trabalho maravilhoso dentro dessa associação que ele dirige até hoje. Então, ó, beleza. Então, eu me sinto de ser escolhido. Não sei que privilégio eu estou tendo, que você foi me escolher, porque existem tantas pessoas na Araraquara com um currículo bem maior que o meu, e eu estou aqui hoje. E hoje em dia é muito importante ser espelho, e você é nosso espelho, razão pela qual foi convidado. A sua vida, a sua luta, o seu jeito de servir, a sua generosidade. Então, todo esse trabalho, essa vontade de servir os semelhantes, é por isso que você foi convidado. O São Francisco, de repente você chegou e foi presidente. Mas é uma obra maravilhosa, né? É. Isso aí foi, parece que caiu do céu numa época certa para a gente. Nós tivemos conhecimento de que, na época, o presidente, que era o professor Elson Ferreira, que fez um belo trabalho lá no asilo, ele já estava cansado, porque já fazia várias gestões que estavam lá. E também estava com problema de saúde. E eu soube de que ele já queria deixar. Então, eu fui procurá-lo para saber da verdade. Conversei com ele, e ele me disse o seguinte. Sabe, de fato, mas eu gostaria que viesse um grupo de pessoas aqui, para dirigir isso aqui, inclusive que fizesse parte desses clubes de serviços, ou uma instituição tipo maçonaria, rótere, aquele negócio todo, para ver que eu gostaria. Aí eu me apresentei a ele, e disse que ia estudar o caso. Levei esse assunto para os meus colegas, fiz uma reunião, mostrei para ele. Concordaram comigo, desde que eu fizesse um levantamento. Pedi ao presidente, autorizou que nós fizesse um levantamento, e foi comigo um companheiro, ex-funcionário do Banco do Brasil, chamado Hélio Paiva, um menino que tem uma capacidade muito grande. Fomos lá e fizemos um levantamento para saber a situação do asilo, porque nós nos íamos assumir uma coisa sem saber. E os meus colegas queriam saber também. Fizemos o levantamento, analisamos os balanços, vimos o que estava dentro, chegou na hora. Por quê? Estava caminhando para um outro lado de descapitalização, uma série de coisas. E hoje, deixando de lado a economia, vamos ver o lado afetivo. Ah, sim. Por exemplo, hoje, quantos velhinhos e quantas velhinhas, quantos que ingressaram no inverno da vida, quantos idosos estão sendo atendidos pelo mar? Hoje nós temos a capacidade para atender até 150 idosos. 150 idosos. Normalmente, esse número tem sido completado mesmo. Às vezes, existe alguma vaga devido ao falecimento de alguns, mas existe também uma fila de espera. Agora, diminuiu bastante, mas sempre tem. Então, nós estamos sempre trabalhando entre 140 e 150 idosos que nós damos acolhimento a eles. Santarelli, de repente, tem o lado afetivo, tem o aspecto afetivo. Você começa, ai, que velhinha simpática. Olha quanta história que ela tem, o outro velhinho, etc., e fica com aquela amizade, e é coração falando com o coração, e não mais do que de repente o velhinho vai embora, porque a gente nasceu, vai ter que morrer. Não tem outro jeito. Isso é difícil, acontece. A gente procura evitar de ter um contato mais afetivo. Temos um contato diário com ele, das suas necessidades, para ver se está, porque, senão, eles estão indo. E acontece, lá nós temos casos e casos. Então, a gente começa lá, tomar conhecimento de histórias, que cada um daqueles também tem uma história como eu tenho, você tem. Ele tem aquelas histórias, ele conta as histórias que você... Por isso que eu digo, eu ainda hoje sou um aluno da vida. Por quê? Da vida. É a escola da vida. Então, eu já estou na última fase, não terminei. E lá eu estou aprendendo ainda com esses velhinhos. Tem histórias e mais histórias. A gente vai morrer aprendendo, né? Olha, eu queria solicitar para o Santarelli que prestasse atenção na palavra abalizada do Hélio Primiano Júnior, que é de uma família que todos nós conhecemos e admiramos. E ele vai falar sobre o uso indiscriminado de colírio. Os velhinhos lá não têm esse negócio de usar colírio como quiser, não, né? Não. Nós temos lá todo o esquema. Nós temos farmacêutas, nós temos médicos, nós temos psicólogos. Inclusive, nessa área, o doutor Hélio tem nos ajudado muito, que todas as amostras que tem de remédio que ele não tem, ele manda para mim e eu vou lá buscar. Vamos ouvir o doutor Hélio Primiano, ele que tem um recado importante. Bom, o uso indiscriminado de colírios em quadros de vermelhidão no olho, as famosas conjuntivites diagnosticadas pelos pacientes, que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Não deve ser recomendado, né? O uso de lubrificante, num caso de olho vermelho, pode ser instituído, não tem problema nenhum, mas aqueles corticóides antibióticos que muitos pacientes usam, a famosa história do... Ah, estou com o olho vermelho, vou pingar um Maxitrol. E o Maxitrol, eu estou dando um exemplo, o Maxitrol é um colírio que tem corticoide no composto. Se o paciente tiver um olho vermelho relacionado com uma úlcera corniana, o uso do Maxitrol poderia comprometer e piorar o quadro, podendo deixar algumas sequelas que são irreversíveis a longo prazo. Então, a automedicação não é recomendada, o uso de lubrificante num olho vermelho pode ser usado, mas colírios fora os lubrificantes não devem ser recomendados, tá? Muito bom. Doutor Elio, muito obrigado pelo seu saber e dividindo de uma maneira assim tão fraternal e generosa com a nossa coletividade. Santarelli, na sua infância, você nasceu em Boa Esperança, cresceu, fez o grupo escolar por ali e tudo. Você brincava do quê nesse tempo aí? Até difícil, porque naquela época as nossas brincadeiras eram aquela brincadeira de campo, aquela brincadeira que você corria pela praça, você subia nas árvores. Durante a noite se fazia isso, os nossos carrinhos eram tudo feitos de madeira. Então, a nossa brincadeira que eles escondem, escondem, que existia, não existia nada dessa brincadeira, porque os meninos de hoje não sabem brincar, nem conhecem brincadeira. Você brincou de passar anel quando tinha as meninas também? Faziam de tudo, faziam de tudo. E você passava anel naquela que era a sua preferida ou não? Não, porque era muito criança. Era muito criança. Você saiu de Boa Esperança com quantos anos? É, é o seguinte, eu tenho uma história, eu sou de Boa Esperança, como você é de Gavião Peixoto. Sim, nasci. E Boa Esperança era uma cidadezinha pequena, como Gavião Peixoto era. Na essência era distrito. Então, nós temos, como aqueles que me antecederam, contaram a sua história. Dela coleta que veio lá da cidadezinha dele, e uma série de coisas. E João Galhardo, não, que já era aqui da cidade, mas vieram e trouxeram aquelas dificuldades, porque naquela época nós tínhamos dificuldade. Então, eu gostaria, ao senhor e à senhora que está nos assistindo, que também tem uma história de vida, como eu tenho, o Bolesi tem, todos nós temos. E digo uma senhora, e feliz daquele que tem uma história para poder contar. Que está gravado na sua memória uma história que poderá contar. Nós que somos da década de 40, 50, com seus 60, 70 anos, nós temos história. Passamos por dificuldade, tivemos épocas tristes, épocas felizes, mas fomos sobrepondo a todos para chegar onde chegamos. Os tropeços nós fomos vencendo com aquela dificuldade que nós tínhamos naquela época. Então, eu morava em Boa Esperança, filho de pais humilde, meu pai era motorista, tinha na época, era carro de praça, não era taxista. Tinha um pé de bode, 29. A minha mãe era uma auxiliar e trabalhava no posto de saúde. E nós, três filhos, eu sou do meio, o único casado sou eu. E a minha mãe, lógico, via que os seus parentes moravam fora, uma série de coisas, podia estudar. Porque naquela época eram duas classes. O rico era o pobre. O rico, não que tinha fazenda, tinha cítula, comerciante, que tinha estrutura para poder mandar um filho estudar numa cidade vizinha. E o pobre, coitado, que ganhava para viver. E eu, também. Mas aí, eu terminei o grupo escolar em Boa Esperança. E o que fazia? Minha mãe queria que estudasse. E não tinha, o único local seria Araraquara. Mas como vinha Araraquara? Ela não tinha recursos para me manter aqui. Naquela época não tinha nem estrada. A estrada era tudo de terra. E não tinha meios de comunicação como existe hoje. Então, logo no ano seguinte que eu terminei o grupo, surgiu o primeiro ginásio da região, o ginásio estadual de Ribeirão Bonito, que é a cidade mais próxima. Aí, o que acontece? Houve um fluxo de pessoas da vizinhança, da cidade, para estudar em Ribeirão Bonito. Então, o que nós fazíamos? Saímos de Boa Esperança, às seis horas da manhã, em cima de um caminhão doado pela prefeitura, com cobertura. Íamos até Trabiju. Trabiju era um tronco ferroviário. Ferroviário. E ali nós encontrávamos com o pessoal que vinha de Dourado, que tinha Douradense, o pessoal que vinha lá de Bocaina, daquela região, e Boa Esperança. E ali nós seguíamos de trem até a cidade de Ribeirão Bonito. E as aulas começavam às oito horas, nós chegávamos, porque é a Estrada de Ferro, você lembra que ia de São Carlos e vinha para cá. E nós, lógico, e voltávamos depois de trem. Chegávamos em casa em torno de três horas para poder almoçar. Eu perguntei sobre a sua infância, Santarelli, porque eu queria também saber o que o Lucas Greco fez no tempo de criança. Vamos ouvir? Vamos. Eu brincava de pneu, de rodar aro, brincava dentro dos bueiros, bem arteiro, bem arteiro mesmo. Mas é uma infância realmente que me trouxe resultados positivos. Evidentemente, comecei a trabalhar cedo também, com 12 anos, comecei a trabalhar. Meu pai necessitava da minha mão de obra, meu pai era pedreiro, fui servente de pedreiro. Mas até os 12 anos eu gostava de criar passarinho, criar coelho, lebrinha, gostava muito dessas coisas. Eu gostava de hortifúte grangeiro também, eu gostava muito de horta, ajudava meu avô a vender raspadinha na rua, com nove anos de idade. E eu tive uma infância proveitosa, muito proveitosa. Valeu. Uma bela experiência do Greco, né? E eu acho que todo mundo teve uma experiência semelhante. Agora, quando ele fala de passar a brincadeira pelo bueiro, olha o perigo, né? Já pensou uma cobra, etc e tal? Mas quantas crianças brincavam de atravessar um quarteirão inteiro? Olha o perigo da coisa. Mas Jesus cuida da criança, né, Santarelli? É, inclusive, justamente seguindo essa linha, você me fez a pergunta que fazia de criança. Naquela época, a Boa Esperança, o Gavião, era uma cidadezinha rodeada a mata. Praticamente, lá não tinha bairro da cidade. Os meninos iam colher frutos. Aqueles frutos que nem existem mais hoje, porque a cana, a laranja, tomaram conta. Então, as gabirovas da vida, a marolo, que nós tínhamos tudo aquilo, que é uma delícia. Que saudade que eu tenho. Acabou-se tudo. É, saudade. A nadar, por exemplo, na época não existia piscina. Era um rio que atravessava a Boa Esperança. E todos os meninos fugiam até da escola, às vezes, para ir nadar. Todos eles sabiam nadar no rio Boa Esperança. E o bacana é que também ninguém ligava para usar shorts. Era tudo pelado mesmo. Era tudo pelado. A Elisabete Otaviana de Freitas, ela, enquanto prefeita, o que faria? Era uma cidade ótima para morar, tranquila, sossegada, bonita. Só que se eu fosse prefeita hoje, eu ia olhar muitos andarinos, criança que pede demais na rua. Esse tipo de coisa. Mas é uma cidade maravilhosa. Bem, Araraquara é maravilhosa. Mas ela está dizendo aí que tem um problema, que são esses pedintes. Não são bem pedintes. De repente, eles até agridem, né? Eu acho que os prefeitos estão muito preocupados em trazer empresas, empresas, problema de emprego para a cidade. E a cidade, com o tempo, essa é importante? É. Mas gostaria que resgatasse a idoneidade da cidade. Resgatasse e fazesse com que as nossas ruas fossem muito bem cuidadas. Que as nossas praças fossem bem cuidadas. Resgatar um pouco esse problema do pessoal, daqueles que moram em Araraquara. Porque você vai trazendo as empresas, vai trazendo. Vê Sorocaba, por exemplo. Quando tem um problema econômico, é o pior problema que existe na cidade. Por causa do desemprego. E aí, como é que fica? O problema social. Quem é que vai cuidar do problema social? Sabemos que todo mundo sabe. Falar que precisa da saúde, da educação. Não tem nem discussão da segurança. Isso é necessário mesmo. Você entendeu? Isso que todo prefeito tem que fazer. Mas tem que resgatar a idoneidade da própria cidade. Porque a gente não pode esquecer nunca que quem tem o poder é o povo. É o povo que oferece o mandato para um agente, para um prefeito, para um vereador e assim por diante. Falando assim, prefeito, vereador, o Walter Melos, que é vice-prefeito, ele vai responder alguns questionamentos, fatos da semana. Logo após o apoio cultural de pessoas e empresas que dignificam Araraquara, nós vamos ouvir o vice-prefeito. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho